Tiros ontem à noite em Ubar. Temos a imagem com áudio, pode deixar o áudio e encher a tela. Aumenta o áudio pro pessoal poder ouvir. Pode aumentar, pode aumentar. Olha os tiros. Olha isso. Muitos disparos, hein? Isso foi por volta de 11h30 da noite de ontem no bairro AgroSeries, em Ubar, na zona da mata. Moradores assustados, eu diria que apavorados com o barulho dos tiros. Foram vários disparos pelo que me foi passado. Esses tiros foram na rua Elisa Amaral Peron. E três jovens que estavam ali foram atingidos, sendo que um deles morreu. Foi esse aqui, ó. Wenderson, de 28 anos, conhecido como Xenhenhen. Cada apelido também que arruma o que é impressionante, viu? Mas, aparentemente, tudo aconteceu no meio de uma guerra do tráfico. Mais uma vez, o maldito tráfico, hein? Tocando terror nas pessoas e fazendo mais uma vítima. Nós conversamos com o delegado responsável por esse caso. Já há informações concretas, já há detalhes sobre essa desavença, sobre esse problema que acabou resultando na morte desse rapaz aí. O Maicon Adão vai contar essa história pra gente agora. Põe no Cidade. Moradores do bairro AgroSeries, em Ubar, na zona da mata, ficaram assustados com o tiroteio. É noite e é possível ouvir vários tiros. Quem filma não se intimida com o perigo e segue com o registro. De acordo com o boletim de ocorrência, tudo aconteceu por volta de 11h20 da noite. Pouco depois, a polícia recebeu várias ligações pelo 190, relatando sobre os tiros no bairro e que três homens haviam dado entrada no Hospital Santa Isabel após serem baleados. Todas as três vítimas que foram alvejadas, tanto a que faleceu quanto os outros dois que ficaram feridos, tem ampla passagem criminal por tráfico de drogas, por roubo. Inclusive, um deles também tem estupro de vulnerável. Então, são pessoas que vivem no submundo do crime, pelo menos nesse levantamento preliminar. O Anderson da Costa, de 28 anos, conhecido como Shen Yen-Yen, não resistiu. Uma das vítimas, que tem 21 anos e foi atingida nas costas, contou para os militares que andava pela rua a pé quando um suspeito armado passou e atirou. Ao ser questionado pela PM, o jovem disse que não tinha nenhuma desavença no bairro. Ele foi socorrido por moradores e levado para o hospital, onde foi encaminhado para o centro cirúrgico. A outra vítima é um rapaz de 27 anos, que alegou para a polícia que passava pela rua, porque tinha combinado de ir na casa de um amigo, quando ouviu os tiros e percebeu que o foi baleado nas nádegas. O jovem também foi socorrido por moradores e levado para o mesmo hospital. O rapaz contou para a equipe quem seria um dos envolvidos no crime e que esse ataque teria sido motivado por causa de uma disputa relacionada ao tráfico de drogas envolvendo dois bairros. O fato ainda está muito embrionário, a gente está em uma investigação preliminar. Nós estamos, a Polícia Civil de Minas Gerais, está empenhada em solucionar esse caso, mas a gente pode afirmar que uma das linhas de investigação, talvez a principal, seja relacionada à disputa de ponte de tráfico de drogas. Segundo os militares, o Anderson foi atingido por cinco tiros, que acertaram o pé, as nádegas, o peito e as costas. No local do crime, haviam muitas cápsulas deflagradas, perto de um escadão e na entrada da casa de o Anderson. Já foi vítima de homicídio tentado também em outra oportunidade e tem ampla passagem por tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo, tinha homicídio e crimes conectos. Testemunhas contaram para a polícia que ouviram gritos de socorro vindos de dentro da residência da vítima e que o local é conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas. Em dezembro de 2022, o chefe do tráfico até então foi brutalmente executado na mesma localidade, seis indivíduos adentraram na residência dele ali, exatamente em frente aonde aconteceu o fato agora, ele morava ali em frente, entraram seis indivíduos, executaram ele dormindo na frente da família, então ali já é um local de amplo envolvimento com o tráfico de drogas e amplamente disputado. A PM entrou na casa e encontrou três mulheres. Elas alegaram que foram até lá para comprar drogas e como viram uma festa num bar nas proximidades, resolveram ficar. As jovens disseram ainda que pouco tempo depois que chegaram no bar, começaram a ouvir os tiros, por isso correram para dentro da casa e ficaram lá até a chegada dos militares. No local foram apreendidos rádios de comunicação, celulares, uma balança, material para embalar drogas, uma caderneta com anotações e vários pinos de plástico vazios. Foi arrecadado grande material destinado ao tráfico de drogas, inclusive fazendo alusão à facção criminosa do estado do Rio de Janeiro, e sim de forma muito bem organizada, embalagem que discriminava os valores precisos de cada entorpecente. A perícia foi chamada e apreendeu 111 cápsulas de vários calibres. Buscas continuam sendo feitas, mas os suspeitos de envolvimento no crime ainda não foram encontrados. A gente está fazendo trabalho de campo, trabalho de inteligência, para poder identificar esses indivíduos. A gente sabe que foi um número expressivo de indivíduos, a gente não sabe precisar a quantidade, mas fala assim aproximadamente 10 homens. Foram arrecadadas 111 cápsulas de munição de arma de fogo no local, e isso é um número muito expressivo. Isso demonstra como está a guerra urbana de controle do tráfico de drogas aqui na nossa cidade e na região. A história é muito mais preocupante do que eu imaginava. Lá no começo, quando chegou a informação para mim, logo eu pensei, meu Deus, mais um assassinato, mais uma pessoa perdendo a vida, há essa suspeita do tráfico, será que foi uma vítima do tráfico, será que foi um inocente que o tráfico matou? Depois veio a confirmação que não. Quem morreu foi uma pessoa, pelo que a polícia afirma, envolvida até a tampa da cabeça com a criminalidade, uma pessoa com diversas passagens pelo mundo do crime, inclusive registro de homicídio, né? Ou seja, uma pessoa que procurou com as próprias mãos o futuro que teve, o destino que teve, que foi a morte. Como eu sempre digo, quem entra nesse mundo tem que estar disposto a matar e a morrer. E esse homem estava, e foi isso que aconteceu com ele, acabou morrendo dentro daquilo que ele acreditava ser o correto e que todos nós sabemos que não é, que é o tráfico de drogas, que é o muro do crime. Mas quando o delegado dá alguns detalhes importantes, eu acabo ficando mais preocupado, por quê? Ele diz que aquele local é tomado, sim, é dominado, sim, aparentemente, por uma facção criminosa do estado do Rio de Janeiro. Em outra ocasião, já há quase dois anos, uma pessoa foi morta ali. Um chefe do tráfico foi assassinado dentro de casa. Foi morto de forma brutal, dormindo na frente da família. Agora, um outro rapaz, envolvido com o tráfico, pelo que a polícia confirma, também é assassinado dessa forma. Pelo menos dez pessoas foram vistas ali para cometer esse crime. Mais de cem cápsulas foram apreendidas no local. Uma ação orquestrada, uma ação muito bem planejada. Chegaram em arrastão para matar e para queimar o arquivo de uma vez. Acabaram com o cara ali mesmo, executaram o cara ali de uma forma brutal, com vários tiros. Isso aí é típico de organização criminosa. E isso assusta. Eu, é claro, na curiosidade de jornalista, quando eu fiquei sabendo o endereço de onde aconteceu, eu fui procurar a foto do local. Realmente é uma rua de difícil acesso, é uma rua sem saída. Há um escadão no fundo, há uma área de mata do outro lado. É um local propício para o tráfico de drogas atuar. E, aparentemente, é um local de muita periculosidade. Pessoas, usuários de drogas, frequentam diariamente aquele local. Você vê que três jovens estavam lá, três meninas estavam lá para comprar droga. É um local perigoso, é um ponto de tráfico. E o que a polícia tem que fazer agora, além de desvendar esse crime, além de elucidar a história, de procurar os suspeitos? É acabar com isso. É tirar essa facção criminosa dali. É garantir a paz das pessoas que moram naquele local, dos trabalhadores que estão ali, que não tem nada a ver com o crime. É difícil? Eu sei que é muito complicado. Mas a polícia pode fazer e eu tenho certeza que vai fazer. Confiamos muito no trabalho, a equipe do Dr. Douglas, eu tenho certeza que já está na rua, já está em campo, coletando informações. Dentro, em breve, nós teremos a prisão de envolvidos, pode ter certeza disso. E eu vou mostrar aqui. O que eu tenho que fazer agora é cobrar a segurança e passar a sensação de segurança para a população. Como eu faço isso? Primeira coisa, mostrando o trabalho da polícia, mostrando que a polícia está empenhada. E isso nós mostramos. Polícia civil, firme no trabalho. Polícia civil está lá, em cima dos criminosos. Tanto é que o crime foi ontem à noite, não tem nem 24 horas. A polícia já sabe a motivação, já tem aí uma linha de investigação e já tem os suspeitos para serem procurados e presos. Muito bom. Ponto para a polícia. Belíssimo trabalho. Daqui para frente agora, é aguardar. E olha, para atualizar a informação sobre os outros dois, que foram baleados também nesse local, a informação que eu tenho é que o rapaz de 27 anos já teve alta e o de 21 segue internado e o estado de saúde dele é estável. Tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.